Olá gente, tudo bem? Sou Abraão, da Capelania Escolar, novamente hoje com a dinâmica para vocês, com esse papel. Esse grande papel que eu quero fazer uma alusão sobre uma história, e que história? A minha história e a sua. Como você está escrevendo a sua história? Nós sabemos que na nossa vida, como em uma história, tem momentos bons, momentos adversos, lutas, ganhos, percas. Mas uma coisa muito importante que eu preciso saber, que você precisa saber, é em todos os momentos da nossa história, Deus está conosco. Sabia que Deus está com você? Porque Ele te fez, tá? Ele te ama. Ele tem um propósito muito lindo para a tua vida. Então, o que Deus quer fazer com a minha vida, com a sua vida, com a minha história e com a sua história? Deus quer fazer isso, ó. Ele quer nos envolver por completo. E uma vez envolvidos por Deus, porque Ele sabe que na história e na nossa vida, tem momentos bons? Tem. Cadê? Tem alegrias? Tem. Aqui as alegrias. Vamos colocar aqui dentro? Entra alegria. Tem tristezas? Tem. Cadê? Aqui, ó. Tem tristezas. Na nossa vida tem percas? Tem. Não queremos. Está aqui, ó. Tem percas. Tem ganhos também? Claro que tem ganhos. Olha aqui os ganhos. As vitórias. E uma vez que Deus permita que tudo isso faz parte da nossa vida, Ele quer nos encher. E como um deserto, Ele quer fazer acontecer isso na nossa vida, ó. Quer fazer com que as flores apareçam e nós venhamos ainda sorrir de muitas situações. Sabe por quê, gente? O choro pode durar uma noite inteira. Mas a alegria do Senhor, ela vem sim pelo amanhecer. Os teus olhos não viram. Teus ouvidos ainda não ouviram. Nem subiu no teu coração as grandes coisas que Deus tem preparado para você. Especialmente se você o ama. Tá bom? Deus abençoe você.